Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas, salve o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício Isso mesmo, Massu! É o BG, que chegou pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, combinado no Saicara, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mato, tá comigo aqui junto, misturado e abençoado! Tem tudo aqui! Obrigado, Edinho, sou Edinho, agora eu posso te ouvir, meu diretor! Notícia atualizada, informação, entretenimento, tem aqui, na pegada do BG, vem, vem! Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal Na hora do almoço, põe no balanço geral, eu tô que tô Na hora boa! Vamos pra cima, não me abandone, vem comigo, terça-feira, 4 de junho de 2024 E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando aí, se não vejamos, vou arrumar a gola, diretor É porque eu tava dançando, né? Aí quando eu danço, o fone sai do lugar, a camisa sai do lugar É o BG! Mostrando aí o bairro de Lourdes É fácil identificar o bairro de Lourdes, você viu ali, Nike? Por causa de quê? É, o telhado da igreja, né? Vocês são espertinhos, né, rapaz? Vocês acham rapidinho também, né? Isso aí! Bairro de Lourdes ao BDL! Obrigado pela audiência! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 E ao fundo, a Pedra Negra Aí, Bituruna! A temperatura pode chegar a 33 graus Mas voltou a subir? Pô, não tá vendo ela abaixando? Pô, engraçado, o Nike disse que de sábado pra domingo choveu em Valadares? Ô, Lamoni, onde você tava? Choveu? Choveu muito? Quatro horas de chuva, sábado pra domingo É, você tá sonhando demais, viu? Essa comida que você tá comendo aí, tá pesando seu estômago Porque não choveu lá em casa, não choveu, não Eu moro lá no canto morado do Vale, lá perto de Choninho Lá não chove, não É, vamos ver Temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar varia entre 49 e 91% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio